Hello, how are you? Olá, como é que estamos? Espero que bem. Então vamos lá continuar a aula para hoje de English. Então hoje a gente vai conversar sobre um animal grande, geralmente ela é preta e branca. Quem será? Vamos descobrir? Isso mesmo, hoje a gente vai conversar sobre a vaca. Vaca em inglês é cow. Cow, cow. Repitam comigo, cow, cow. Ok? Então vamos conversar um pouco sobre a cow, descobrir algumas coisinhas dela. Então vamos lá. O som que a cow faz, qual é o som que a cow faz? Muuu. Qual é o som? Muuu. Então a cow faz esse som, se você escuta esse som, então você sabe que é a cow, ok? E a cow, o que a gente tira da cow? Você sabe me dizer o que a gente tira dela e a gente até bebe? Hum? Isso mesmo, o leite. Então a cow, ela produz o leite e aí a gente bebe para ficar forte, junto com um cafezinho aí para ficar bem gostoso. Então a cow produz o leite e aí a gente tira, as pessoas tiram, né? Para a gente poder tomar o leite gostoso, ok? Então vamos lá. A cow, além de produzir o leite, ela mora aonde? Você sabe me dizer onde que ela mora? A cow, ela mora na fazenda, ok? A cow geralmente vive em fazendas, ok? Você já foi em uma fazenda? Você já viu alguma cow? Eu nunca fui em nenhuma fazenda, mas eu já vi alguma cow assim de longe ou até mesmo mais na televisão do que ao vivo. Nunca fui em uma fazenda. Eu só passei em frente assim, mas nunca cheguei a visitar uma fazenda e ver uma cow. Você já viu uma cow em alguma fazenda ou em algum outro lugar? Eu nunca vi ainda. E aí a cow teacher, o que a cow come? A cow, ela se alimenta de feno, que é um tipo de alimento específico para esses animais que vivem na fazenda e uma ração própria também para a cow. Então, elas se alimentam disso, ok? Para ficar forte, poder dar leite para nós, né? E aí a cow teacher, se escreve como a cow? A cow, ela começa com a letra C, como tem aí, vem a letra C, depois a letra O e depois a letra W. Então, vaca em inglês é cow, ok? Repitam comigo. Cow, cow, só os meninos, cow, só as meninas, cow, todo mundo junto, cow, ok? Então, a cow em inglês é vaca. Isso mesmo. Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre a cow, ok? Então, classe, essa foi a nossa aula de hoje, que foi sobre vocabulário cow, ok? Vejo vocês na próxima aula. Bye! See you!